Mundo de assunto, pra te contar agora que alunos da Rede Municipal de Ensino aqui de Joinville estão recebendo o uniforme. Na semana passada, nós exibimos aqui no Balanço Geral algumas mensagens de pais e mães enviadas pro nosso WhatsApp, falando sobre as peças, especialmente alguns pais comemorando os tênis da garotada. E aí eu volto a falar ao vivo com a Isabela Correia, porque quando todos os estudantes terão essas roupas de verão, é a dúvida que fica e que todo mundo quer saber. Isabela? Pois é, Márcio. A expectativa é que ele seja entregue até o final desta semana. Já começaram a ser entregues em várias unidades de ensino aqui da nossa Joinville. Eles estão bem aqui atrás de mim, vou ilustrar um pouquinho pra vocês, que agora nos acompanham no Balanço Geral, os kits que estão aqui disponíveis, tanto pra meninas quanto pra meninos. Também tem o kit que inclui o tênis pra cada um dos estudantes da Rede Municipal de Ensino aqui da nossa cidade. Vou já conversar com o secretário de Educação, o Diego Calegari, pra gente saber quantos kits são e quantas crianças serão beneficiadas com isso. Secretário, uma boa tarde pra você. E realmente é um kit completo nesse ano. Uma boa tarde. Boa tarde, então. Kit completo e de muita qualidade, a gente buscando ser muito rigoroso com os fornecedores pra que entregue material de qualidade. E a grande novidade nesse ano é o tênis, né, que foi algo que a gente introduziu. A gente vê muitas crianças vindo pra escola de chinelo, em dias frios, na educação física. E a gente entende que a gente tem que ter pra todos os alunos uma condição digna de vir pra escola na melhor condição possível. Então, o tênis também é uma novidade, os alunos estão gostando bastante pra tornar esse uniforme ainda mais adequado pra realidade dos nossos alunos. E nesse kit de verão, então, é um calção, duas camisetas e um tênis, correto? Exato, né, no caso das meninas é uma bermuda saia e dos meninos a bermuda, o resto é igual, né. Então, esse kit que vocês estão vendo aí. E aí, depois, tem a entrega dos kits de inverno. Nessa entrega foram mais de 300 mil peças entregues, um valor de 7 milhões de reais investido, pra atender a todos os alunos do primeiro período até o nono ano. Secretário, sobre a importância do uniforme, né, a gente falava agora no início que eles já começam a ser entregues em várias unidades. Deve ser concluída a entrega já até essa semana, correto? Sim, as suas escolas já receberam os kits, agora cada escola tem a sua organização interna pra que todos os alunos recebam. Eventualmente, tem alunos que estão chegando ainda, acabaram de ser matriculados. Mas é pra todos os alunos terem uniforme escolar. Eventualmente, uma peça ou outra pode levar um pouco mais de tempo, mas, a princípio, todas as escolas já estão recebendo esse material pra que os alunos cheguem na escola com o uniforme. Secretário, muito obrigada pela tua entrevista, então, né, já essa notícia atualizada, pra quem nos acompanha, então, os uniformes já estão à disposição, chegando pouco a pouco em cada unidade, e aos poucos vão ser entregues, então, aos alunos da rede municipal de ensino aqui da nossa Joinville. Kit completo chegando aí em várias unidades aqui da nossa cidade. Márcio, eu volto contigo. É, Isabela, na semana passada, eu mostrei aqui mensagens de alguns pais, de algumas mães, mostrando que tinham recebido o tênis, que tinham recebido o uniforme da garotada, e aí, como ouvimos o secretário de Educação aqui de Joinville, todas as crianças de todas as unidades municipais de ensino irão receber esse kit completo. No caso, os meninos, esse daí que a gente tá vendo, e ali do lado, o kit que será fornecido para as meninas. O que acontece é que, em algumas unidades, pode ser que demore alguns dias a mais, mas ouvimos o secretário de Educação dizendo que todas as crianças devem receber. Então, você pai, você mãe, monitore aí se a unidade onde o seu filho estuda já recebeu, ou se deve receber nos próximos dias. Isabela Correia, ao vivo, mais uma vez, obrigado pelas informações, e agradeço também ao secretário de Educação pelo tempo disponibilizado para esse bate-papo com o nosso Balanço Geral.